NERK BEAT Brota que hoje retiro sua lingerie Vem por cima sob a luz desse neon Que faz o clima Dança e curte a brisa Que te leva a viver Essa aqui por você jamais será esquecida País das maravilhas Onde a flor que cê fuma Te conduz a brisa mais perfeita Sabe que nós é maloqueiro Breque muita treta Sem se preocupar com dinheiro Nós conto uma beira Nós vem sem conto do vigário Nós é bom e mostra Deus e família em primeiro Nós sempre atrás das notas Coração frio e calejado Mete venenosa Camelo virou BMW Imagem gostosa Com a treta na garupa da F Acalma o coração e não se desespera Uau uau Quente tu tá com o vilão no jet E o fim desse rasante é uma suítilha bela Traz champanhe pra ela que ela gosta de chandom Traz a gata só no artigo de grife Bate se estressava o carburando Tudo bom e luiz legal se do pai tem várias gramas de rachis Traz um drink destilado pra começar o game É coleção de importar do meca ao de abm Sustento tudo que falas no efeito é que brota a geme Becazinho moleque pra ver esses comédia testemunha Pra transferência feita Forma mais prática De arrancar sorriso até das mais sistemática Né? Tô sem juízo pois é de Rolex europeu Mais de 100k no cordão pra elas saber quem sou eu Brata que hoje retiro sua lingerie Vem! Por cima sob a luz desse neon que faz o clima Dança e curte a brisa Que te leva a viver essa aqui por você jamais será esquecida Do raiz das maravilha onde a flor que cê fuma te conduz a brisa mais perfeita Sabe que nós é maloqueiro breque muita treta Sem se preocupar com dinheiro nós falta uma beira Nós vem sem conto duvidário nós é bom e mostra Deus em família em primeira mas sempre atrás das nota Coração frio e galejado mente venenosa Camelo virou BMW imagem gostosa Brata que hoje retiro sua lingerie Vem! Por cima sob a luz desse neon que faz o clima Dança e curte a brisa Que te leva a viver essa aqui por você jamais será esquecida